Os R$ 2.300 em notas falsas estavam divididos em 44 cópias de cédulas de R$ 50 e uma cópia de R$ 100. Elas foram encontradas dentro do carro que pertencia ao fisioterapeuta Hugo dos Santos Albano, de 25 anos. Ele foi preso pela polícia militar quando estava com cinco amigos no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Todos foram encaminhados para a Polícia Federal, mas Hugo, que é natural da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, assumiu ter comprado por R$ 1.000 o dinheiro falso para repassar as falsificações durante o carnaval. Essas notas não são confeccionadas em nosso estado. Via de regra, essas notas são confeccionadas por quadrilhas que se situam na região sul e sudeste, porque lá é que tem o equipamento necessário de última geração para a confecção dessas notas. E depois elas são enviadas para todos os estados, e o nosso é um deles que recebe essas notas falsas. Essa foi a primeira apreensão de notas falsas este ano pela Polícia Federal em Pernambuco. O órgão alerta que é cada vez mais comum encontrar cópias de cédulas no mercado. Numa nota falsa, a textura costuma ser lisa, diferente da nota verdadeira, que a nota costuma ser, que o papel, que a textura costuma ser áspera. E se você passar o dedo por cima, vai perceber até a saliência dos itens de segurança. A última dica que a gente dá é com relação à impressão da nota. Numa nota falsa, as cores não costumam ser tão vivas e vibrantes como é numa nota verdadeira.